Olá meus alunos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o professor Medo. Você está no canal do Colégio do Medo. Vou trazer aqui um vídeo muito interessante, onde mostra como a religião evangélica pode manipular as pessoas. A igreja usa poder para hipnotizar algumas pessoas. Veja que fato inusitado, onde essa família que recebeu papel em branco na igreja, o pastor afirmou que aquele papel se tornaria dinheiro para eles pagarem o que eles quisessem, fazer o que eles quisessem. Mas no mundo real, a história é bem diferente. Acompanhe esse vídeo quando a família chegou para abastecer no posto de gasolina e foi pagar o dinheiro da gasolina com papel em branco. Isso é para despertar você das igrejas. Muito cuidado com as igrejas de hoje em dia. Acompanhe o vídeo, se inscreva no canal agora e deixe o seu like. Acompanhe o vídeo, se inscreva no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. em dez minutos isto aqui não transformar em 100 reais, eu lhevo passar preso. Por falsa comunicação de crimes, tudo que contributed. Sempre eu passar presa, por isso ela vai preso fora. Entendamos! Tem passagem, Dona Jéssica? Tá certinho a sua vida? Certinho? Deixa eu ver, abre a bolsa. Não tem documento nenhum aí, não, né? O que tem aí dentro, só? Só os últimos 30. Só o último. Quanto tem dinheiro aí? Oito. Oito.